A cidade de Nerópolis amanheceu em festa. Um desfile cívico fez parte da comemoração pelos 70 anos da cidade. Muito bonito, foi muito bem feito. Estamos muito felizes. E para marcar ainda mais as comemorações, o prefeito da cidade, Gil Tavares, fez questão de convidar o povo neropolino para o grande evento deste sábado. Agora amanhã a programação é muito maior, que é o Balanço Geral em Nerópolis, que era o sonho de todos os neropolinos. Eu costumo dizer o seguinte, o aniversário é da cidade, mas quem vai ganhar os prêmios é a população. O Balanço Geral nos bairros vai ocorrer bem ao lado desta vista maravilhosa, o Lago de Nerópolis. A estrutura do evento já está quase toda montada. É dali que vão sair os próximos sortudos. O primeiro sorteio é de uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão. Estamos prontos para dar uma bolsa 100% para o ganhador. Estamos prontos. Qualquer curso? Qualquer curso. Pode escolher o curso que a pessoa quiser. Ele terá 100% no curso que ele escolher. Depois, a Barão Alimentos vai presentear um outro sortudo, com um caminhão de prêmios cheinho de móveis e eletrodomésticos. Tudo novo. Nosso estande está ficando lindo, está sendo feito com muito carinho, porque a gente quer trazer brinde, prêmio, interagir com todo mundo que estiver aqui amanhã. E, para o sortudo, a gente está com o nosso caminhão ali, prontinho, cheinho, mobília nova. A casa vai ficar linda. É só preencher o cupom e torcer. O último sorteio traz três prêmios de uma só vez. Um ano de compras grátis no supermercado Estático, o presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. Só na nossa loja foram preenchidos 8 mil cupons para esse evento do Balanço Geral. E, assim, a cidade em peso está movimentadíssima. No aguardo desse evento vai bombar. A família que ganhar vai ter uma tranquilidade por um ano, todo mês, ir lá no Tatico fazer suas compras, ou seja, um super presente. E esse dinheiro que vai economizar vai poder comprar outras coisas para casa. Ainda tem bastante cupom, pode passar nas lojas do Irmão Soares, solicitar seu cupom, é de graça. E aqui em Nerópolis também, na prefeitura, a gente está entregando os cupons. O local é aqui na beira do Lago da Cidade, um local bem conhecido, fácil acesso. E que todos venham amanhã, sábado, para ganhar o presentão da construção da Irmão Soares. A prefeitura da cidade preparou muitos serviços para prestar à população. Vai ter entrega de mudas, aferição de pressão e glicose, testes rápidos de HIV, sífilis e gravidez. Atualização de cadastro único, Bolsa Família, Renda Cidadã e INSS Digital. Para cuidar da beleza, tem as faculdades fã padrão, cuidando do corte e escova de cabelo, hidratação, limpeza de pele, designer de sobrancelhas. E tem também orientação jurídica, brinquedoteca para criançada, o projeto A Última Pedra, para ajudar quem tem vícios e os anjos peludos nos bairros. Tudo isso com muita música boa, com a dupla Ed, Brito e Samuel. No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto O cantor Vitor Hugo Conforme eu vou bebendo a dor vai aumentando Talvez nesse momento você tá bem melhor E eu tô só, e eu tô só Janaína O cantor gospel David Paniago O bonde Yang A banda Gru Quintal De esperar ter sido a minha sina O tempo passa e eu enlouqueço mais ainda Eu fecho os olhos pra te ver o que é que tem Em algum lugar eu sei que pensa em mim também Pessoal, Neropolino, não esqueça Amanhã vocês vão estar concorrendo grandes prêmios do Balanço Geral Estejam todos lá a partir das 8 horas da manhã Obrigado Tchau, tchau.